Oi gente, eu sou a Fran Freire, ainda mais vídeo do meu canal E o vídeo de hoje, gente, dá todo mundo oi Oi E no vídeo de hoje, gente, vai ser o vlog do nosso dia, né? Do nosso final de semana, do nosso dia, né? Eu ia falar final de semana, mas vou fazer um sol do dia de hoje Vamos levar o Anthony pra tomar vacina, né Anthony? Tá ansioso? E a Melissa? A Melissa vai acompanhar o priminho, né Melissa? Mas a Melissa não vai tomar Só o Anthony, né Anthony? Não Tá ansioso, Anthony? Não E é isso, eu vou levar vocês comigo, tá? Depois eu vou do mercado E tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês Tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Pra vocês não perderem nada do que rola por aqui E me siga no meu Instagram, franderlinefreire Vamos comigo, roda o quê? A vinheta Estamos chegando, o Anthony tá vencido Tá com medo? Não, porque você é corajoso, né? Ele não chora, né? Ele nunca chorou, gente, na vacina Melissa alegrando Olha só, se abraçando, ó Olha que amor esses dois O Anthony vai tomar só a reforça do Covid Né? Segunda dose Já falta? Pode? Pode Já foi? Já Já foi Ó, parabéns Mais tarde Chegamos aqui no mercado já Vimos aqui pra fim de casa Vim pegar só algumas coisas Que eu vou fazer É... Patê, né? De frango Vou gravar pra vocês em vídeo separado, tá? Mas eu vim pegar alguns ingredientes que faltam O Grame tá aqui, ó A criança daqui, ó Anthony Espera, filhinho Cadê um com o carrinho? Vamos pra lá, isso Vou pegar a cenoura Vai devagar, Mê Vira aqui Vira pra lá, Mê Uma azeitona agora A gente vai pegar essa daqui Tá? Vou pôr no carrinho da Melissa Ó, já peguei uma cenoura aqui Do Anthony tem cenoura Eu quero uma cenoura Isso, o Mê Vai pôr agora no seu Cervejo Gente, finalmente estamos voltando pra casa Estamos aqui na rua A parte de casa já Bem perto de 25 minutos E é um pouco de trânsito aqui Que é uma avenida Estamos voltando Tá cansado? Tô Ah, eu estou Ficar Tendo um sol Graças a Deus tá sol, né? Graças a Deus aqui em São Paulo Semana de semana fez sol Está fazendo sol Mas é isso Quando chegar em casa Eu vou continuar o meu vlog Com vocês Beleza? Até a noite Aí vocês vão ver No que que eu vou E vamos fazendo De bom Gente, agora vamos começar A estender roupa aqui Já chegamos em casa Deixei roupa Outro tanto aqui Que eu deixei Batendo, né? E aí agora É só estender Graças a Deus Ainda tem mais Mais lá Terminando de bater Aproveitar, né? Esse tempinho Como já tá Eu tô com vontade Eu vou pôr aqui Debaixo da Onde Tem cobertura Vão aí Acompanhei Na verdade Aqui são Várias maquinadas, né? É Porque eu esperei Bater outra Pra já descer tudo de vez Tem roupas De diversas cores De diversas cores Tchau 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 Gente, a Mi chegou aqui agora, né? É, Milena? Olha lá, a Melissa tá aqui, o Anthony. Ela chegou quando a gente tava vindo mesmo, já. Eu tô com a minha vacina, tá doendo. É, tomou vacina como vocês viram. Ele tomou vacina, Milena, eu te falei, né? Eu também, o Guilherme também. O Guilherme ainda tá até, ó. Cadê? Aqui, ó, vem ver, Milena. Um negócio aqui. Aí a Milena chegou aqui, vai passar aqui o fim da tarde com a gente, né, Milena? Vamos ao café da tarde, tá brincando aqui, olha a zona aqui. Agora eles vão descer lá embaixo pra brincar com os carrinhos. Podem ir, crianças. Eu quero mostrar ela pra vocês. Podem ir. A Melissa, ela quer assistir, né, Mi? Né, Mi? Tá brincando de médico, mas daqui a pouco ela vai descer também. Deixa eu ir lá agora cuidar das minhas coisas. Guilherme tá aqui no jogo. E aqui nessa casa, ó, só os brinquedos. Milena, Melissa foi. Só brinquedo espalhado. Vou cuidar das minhas coisas que eu vou fazer no meu vídeo, né, de receitinha. Pra depois a gente já comer o... Pra ter esse vídeo de café da tarde. Né? Mas é isso. Já volto aqui, tá bom? Gente, já é a noite. As crianças, né, já afinal, umas seis e meia já dormiram aqui, ó. Melissa tá aqui tirando o cochilinho. Milena também. E só o Antônio que tá acordado aqui jogando. Ele não para a bateria dele. Agora, pode... Pode ver eu jogando? Pode, vai. Mostra você jogando. O Guilherme tá aqui, ó. Olha só. Olha só. Que menina. Acordou, bela adormecida. Acordou. Olha que menino. Top. Vai o quê? Pode, gente. Ó, aí sim. Ó, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Vem cá, filha. Mostrar como que tá o dente do Antônio perto. Mostra aqui, Antônio. Olha só, gente. Tinha já caído esses dois aqui, ó. Tinha caído esses dois. Agora caiu esse aqui. E é isso. Já fiz o patezinho. Já está na geladeira gelando. Olha, eu estou com o meu look aqui de receitinhas da Fran. Tem uma playlist aqui, vou deixar pra vocês, tá? Pra vocês lá verem. Tem várias receitinhas muito gostosas, muito top. Lá você vai passar a vontade. Pra você não passar, vai lá e faz, né amor? Sim, acompanha lá que tem bastante coisa legal. Muito gostoso. E aí agora o Guilherme vai buscar um pãozinho ali, né? Pra gente tomar um cafezinho da tarde. Porque é umas seis e meia agora. Vai buscar? É. Gente, tá bom? E a Melissa ainda segue dormindo. Só a menina que acordou. Olha só o pate como que ficou, gente. Que delícia. O Guilherme já está aqui fazendo o pãozinho dele, né Guilherme? Olha só. Olha como fica cremoso. Não perca a receita. Se já saiu, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá bom? Olha só. Que delícia, que delícia. Bora, bora, gente. Já peguei dois, porque estou com fome. Olha que delícia. Deixa eu ver se dá. Olha só. Guilherme já está ali comendo. Melissa. Melissa, dá um oi. Já acordou. Oi, gente. Antony já comeu, né Antony? E a Milene está aqui. Ela não quis. Segundo ela, está cheia. É. Sempre tem problema com a receita. É a receita. Muito bom. É tudo. Já volto. Gente, nem filmei mais pra vocês. Mas já tomei meu banho. Colocamos o colchão aqui na sala, ó. Estou deitada. Deixa eu até sentar um pouquinho aqui. Estou assistindo a melhor novela, gente. Deixa aqui no comentário se vocês estão acompanhando o Pantanal. É muito boa, muito boa, muito boa. Antony já dormiu. O Guilherme está ali, ó. E eu estou assistindo, gente. Eu amo. Está muito bom, gente. Descobriu que é pai e filho. Nossa, muito bom, muito bom. Gente, me finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. Tá bom? Já acabou a novela. Já vamos dormir. Estamos bem cansados. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação pra vocês não perder nada do que eu lá por aqui. E me sigam no meu Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tá, beijo, Guilherme. Tchau, boa noite. 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 E aí